Finalmente é dada a largada para a 11ª temporada no League of Legends. Hoje, dia 8, uma quinta-feira, de madrugada a gente teve a abertura das filas ranqueadas em todo o mundo, inclusive no Brasil. E junto com a abertura da fila, a gente tem também a famigerada Melhor de 10, que para quem não conhece, são partidas de colocação, que vão te dar um ranking provisório. Essas são partidas que você não pode perder pontos de liga, na verdade você só ganha, e você ganha quantidades maiores do que o normal. Mas essas partidas geram uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque, querendo ou não, você tem mais em risco. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Cinco dicas que eu já falei algumas vezes, mas que são sempre boas de ser relembradas, algumas podem ser novas, que você pode levar para a sua escalada e fazer a sua Melhor de 10 com muito mais tranquilidade. E aí, pessoal, aqui é o Joke, e como prometido a gente vai trazer aí as dicas da pré-temporada, principalmente da Melhor de 10. Sendo que eu, antes de falar das dicas, eu já quero deixar uma coisa bem clara. Encare a Melhor de 10 e encare a nova temporada com leveza. Não encare como algo complicado, se você perder, não encare como... Se perder, mas ganhou, não encare como fim do mundo. É apenas partidas de colocar... É um sistema de colocação, apenas o começo. Mesmo que teve temporadas que eu comecei muito lá, na frente, depois eu consegui recuperar, que eu comecei muito atrás. Então, varia. As dicas e a Melhor de 10, elas estão aí para você, mas não são o fim da linha, são, na verdade, o começo. Então, antes de qualquer dica, relaxe, fique tranquilo, que não é o fim do mundo, só o começo. Vamos começar, então, com a dica número 1, que é pausas. O que eu quero dizer com pausas? Eu estava assistindo um vídeo do Sneak, que só me deu mais certeza do quanto que isso é importante. O Sneak é o ex-ADC da Cloud9, e ele fala muito sobre o stress de uma partida, a negatividade de uma partida passar para as próximas. E eu sinto isso muito. Ah, Joe, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu perder, eu tenho que parar de jogar? Depende. Às vezes, você joga uma partida que você perdeu, mas que foi uma partida ok. Tendou ser o melhor, o outro time foi melhor. Você pode continuar jogando, não vai ficar nenhum sentimento negativo. Agora, partidas de tempo muito longo que você perde, ou partidas com algum AFK, ou alguém que realmente não quer colaborar, está fidando intencionalmente, geram um estresse muito grande, e fazem com que você fique com a cabeça quente para a próxima partida. E o desempenho não vai ser o mesmo. E, às vezes, um break de 10 minutos, você vai ali na cozinha, come um sanduíche, pega um café, vai no banheiro, toma um banho, brinca com os gatos. Qualquer coisa que você fizer durante 5, 10 minutos, vai deixar esse sentimento ruim passar, e você vai de mente aberta para a sua partida ranqueada. Eu falaria que a melhor de 10 é um excelente momento para quem faz, quem pratica meditação regular, meditar antes da sessão de jogo. Mas, antigamente, o que eu falava era, perdeu duas, para. Era o que eu usava para mim. Hoje em dia, eu sou mais adaptável. Eu não preciso de perder duas. Às vezes, uma partida muito longa que você perdeu, de forma desastrosa, ou com essas coisas negativas, com pessoas atrapalhando, pode ser o suficiente para você parar. Um detalhe também. Mesmo que você tenha ganhado uma partida de uma hora, às vezes é bom dar uma pausa. Entenda, você quer ter a partida de melhor qualidade possível na sua melhor de 10. Então, trazer sentimentos negativos, sejam eles pela derrota ou pelo cansaço da partida anterior, não são uma boa ideia. A minha segunda dica tem a ver com confiança. Sim, confiança. Estava conversando com uma pessoa mais cedo, que me perguntou se deveria fazer a melhor de 10 hoje. Estava incerta sobre isso. Queria fazer a melhor de 10 de manhã, mas não sabia se deveria. Eu falei, olha, se você não tem certeza se você deveria jogar, provavelmente, se você jogar e não for bem, você fica sentindo muito mal. E você vai se pressionar bastante nessa incerteza. Joga a melhor de 10 se você quiser. A melhor de 10 está aí até o fim da temporada. Não precisa jogar hoje se você acha que a fila vai estar muito confusa. Dá uns dias. Se tiver uma Smurf, melhor ainda. Joga a melhor de 10 na Smurf. Faz o seu melhor de 10 lá. Fica tranquilo. Tira esse sentimento negativo, porque assim, a desconfiança e a insegurança são os sentimentos que vêm dentro de você e que podem atrapalhar o seu jogo. Então, não é ninguém que vai estar jogando. Não tem nada a ver com League of Legends. Tem a ver com o mental, que é muito importante. Então, assim como na primeira dica, o mental tem que ser preservado depois de derrota, se você não tiver certeza do que você está fazendo e, sabe, tiver dando importância demais para o melhor de 10, a ponto de você ficar inseguro, talvez seja melhor não jogar, esperar um pouquinho e depois, mais pra frente, fazer a melhor de 10 ou fazendo uma conta alternativa. Agora, entrando nas dicas mesmo de League of Legends, de fato, não só de mental, a terceira dica é sobre Champion Pool. No mínimo, 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 eu escolheria 3 a 4 campeões, idealmente sim, que seriam aqueles que eu usaria na melhor de 10. Não mais, nem menos que isso. Quando você usa menos campeões, uma Champion Pool menor, isso aí eu já falei aqui no canal, você vai ter muito mais habilidade com esses campeões. O erro individual seu, de mecânica, de não conseguir combar com os campeões, de não conseguir usar as habilidades no tempo certo, no alcance certo, eles vão diminuir. Então, você vai depender apenas do seu gameplay em relação ao do adversário. Pra mim, isso é chave na melhor de 10. É a razão pela qual tanto o Monochampion tem elo tão alto. E, assim, o problema da melhor de 10 é que, pra ser mono, é meio complicado porque se banir, acabou, né? Se perdeu aquela partida. Mas, ter 3 ou 4 campeões, e, dentre esses 3 ou 4, pelo menos um deles ser um campeão que seja um bom Blind, ou seja, um bom campeão que você pode pegar as cegas. Tem diversos exemplos disso, por exemplo, como a The Carry, você teria o Jim, como o Jungler, você poderia jogar, o Jungler é um pouquinho mais complicado, mas poderia ser um Kain da vida, o Nunu também é um Blind decente. Campeões que, na maior parte dos jogos, eles não podem ser respondidos. Gente, Blind é quando você fica um campeão sem ver o do adversário. Então, dentre seus 4 ou 5 campeões de pool, pelo menos o ser um pique a cegas extremamente forte. Então, essa ideia de pool, de ter 4 ou 5 campeões que você masteriza e pelo menos um Blind forte, e saber isso antes da seleção, vai te dar muito mais tranquilidade na sua fila ranqueada. Minha quarta dica, e essa é... Cara, eu falo isso toda vez me perguntando no solo kill. Cuidado com os doos. As regras na 11ª temporada, elas mudaram um pouco, então você só pode do até o D1, mas, querendo ou não, a maior parte das pessoas pode jogar do. E isso é muito tentador, porque, querendo ou não, sempre tem aquele amigo seu que fala, bora lá jogar a melhor de 10. Ai, eu não sei necessariamente se é uma boa ideia, porque, querendo ou não, primeiro, esse amigo tem que ser muito tryhard para valer a pena, no meu caso. Segundo, tem muita ansiedade e eu sinto que a fila fica muito mais difícil quando você joga duo, porque você mexe com os algaritmos de matchmaking. Terceiro, eu não gosto de jogar muito duo em partidas decisivas, porque isso me distrai ficar conversando com a pessoa. Prefiro não. E quarto, se o duo tiltar, você vai dar uma situação pessoal, se o cara fosse um amigo, muito estranha. Então, só tem situação negativa aí, na minha opinião. Vamos supor, por exemplo, que você jogou com um cara, o cara fidou muito, você não quer mais jogar com ele. Até é chato você dispensar o cara, é uma situação que eu particularmente não gosto, então eu evitaria duo em melhor de 10. Depois, se você tiver o elo provisório, aí sim. Mas, a não ser que você tenha um cara que você confie muito, que seja o seu brother do coração, tryhard, vai jogar aquele mal fitão top dele, só com aquele mal fitão top dele, vai fazer a parte dele, esse sim, talvez valha a pena confiar. Mas, em geral, jogar duo por jogar, que muita gente já, lembra que eu falei da confiança, que é a regra 2, de não jogar com segurança? A gente usa o duo para diminuir a insegurança. Talvez fosse melhor você nem jogar do que jogar duo só para isso. Então, eu evitaria os duos, pelo menos, no começo dessa temporada. E, para fechar, talvez, uma das mais importantes também é sobre o chatting game. O League of Legends, infelizmente, nos últimos anos, tem estado cada vez mais tóxico. A gente tem uma toxicidade crescente aí. E, para ser honesto, não é só o League of Legends. O ambiente online é extremamente tóxico. Tanto, é, de outros jogos, como Twitter, como qualquer coisa que tenha essa máscara social, a pessoa pode colocar uma máscara, já que ela não está dando a cara a tapa na internet. Ela não está com o nome real dela e ela não está ao vivo. Então, isso possibilita comportamentos completamente sem noção. E, sinceramente, o chat do League of Legends, ele é algo perigoso. eu, particularmente, não tenho nenhum dos dois chats. Eu não deixo nenhum dos dois habilitados. Você pode desabilitar isso lá no ESC, vai ter ESC, interface, chat, desabilitar, desabilitar. Eu não vejo o ganho atualmente porque eu não tenho, talvez, o mental para lidar com isso. Eu estou querendo dizer com isso. Para você deixar o chat ligado, o ideal seria você deixar o chat ligado caso você possa passar informações importantes, como o tempo de feitiço de invocador, próximos objetivos, dicas importantes dentro do jogo. Para isso, o chat é bom. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Melhor de 10, provavelmente, as pessoas não vão estar nessa vibe. É muito difícil. Sabe o que é o pior? Mesmo que 3 estejam nessa vibe junto com você, 4, se uma pessoa estivesse no tóxico, uma maçã podre no chat, contamina o chat inteiro. Porque, às vezes, é tudo o que é necessário para virar mais uma pessoa que estava bem para o lado negativo, para o lado tóxico. Se você não tem certeza que você consegue tancar o chat em game, tira o chat. Ou muta as pessoas quando começar, mas dá para você tirar. Se você ficar na dúvida, muta eles. O cara começou a te pingar, muta ele. Não tem porquê você passar por uma situação mais estressante do que ela já é. Melhor de 10 já é estresse. Jogar LOL competitivamente, solo kill, já é estressante. Então, não tem porquê você ter fatores a mais. pessoal, eu não fiz a melhor de 10 ainda, eu estou para fazer. Provavelmente, eu vou fazer o melhor de 10 em live. Vou pensar nos meus champions da pool, vou estar no momento confiante, pensando em pausa, evitando do e sem chat, que são as 5 dicas que eu passei, vou aplicar. Devo fazer ao vivo em stream, mas eu desejo tudo de melhor para vocês na 11ª temporada. Existe tudo de melhor na melhor de 10. fazendo um aviso aqui também, eu vou estar no Discord da Riot, de Runeterra, que eu vou passar o link depois na descrição. Se eu não tiver colocado ainda durante esse vídeo, ele vem depois, mas as mídias sociais eu vou passar. Fazendo um guia de sobrevivência para a 10ª temporada. Então, vocês fiquem ligados nos meus canais, nas minhas redes sociais, que eu vou estar lá fazendo essa ação em conjunto com a Riot, que foi algo bem legal que eles me invitaram, me convidaram. Então, a gente vai poder continuar falando um pouco dessa 1ª temporada, falar um pouco sobre o Meta lá. Então, eu espero vocês lá. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, siga o canal, agradeço muito a toda a confiança e a presença e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!